E um grupo especializado no comércio ilegal de diamantes extraídos da terra indígena Roosevelt foi alvo de uma operação da Polícia Federal ontem, terça-feira, dia 17. Segundo a Polícia Federal, dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Espigão do Oeste, Cacoal, Curitiba e Santo Antônio da Platina, no Paraná. Durante a ação, armas de fogo, munições e pedras preciosas sem comprovação de origem, além de celulares e objetos utilizados no garimpo, foram também apreendidos. Direto da redação do Papo Digital News. Legenda Adriana Zanotto